Eu sou Augusto Carvalho, deputado federal eleito pelo Distrito Federal Partido de Solidariedade. Sou autor do projeto 1466, que trata da isenção de impostos para as bicicletas. Peças, acessórios, de tal maneira que nós possamos ter o estímulo da bicicleta como meio de transporte, como meio de lazer, num momento em que o Brasil também discute os problemas que são resultantes da obesidade mórbida, das doenças coronárias, enfim. A bicicleta, além de ser um belo meio de transporte, ela também ajuda na manutenção da qualidade de vida e preserva a saúde das pessoas. Se você tiver mais interesse em acompanhar esse nosso projeto, eu te convido a entrar no E-Democracia, no site da Câmara, e ver especificamente a parte de mobilidade urbana.